Professores de ingresso a Tuzida Senuluresinrua, sim, tomada posse, antes de alucinar, não dar manor em ir ao município de Louten. Terça-feira, secretário de Estado de Rússia Ensino Secundário Geral no Técnico Vocacional, Domingos Lopes Lemos, foi tomada posse para professores de ingresso, a muito que a Tuzida Senuluresinrua. E a entrevista, secretário de Estado declara, tomada posse e realiza no nível de lausir no serviço do procedimento legais do currículo. Governante, temos salento do plano, se ralamos levantamento dados para professores de maquidade, de maquidade e de reforma. Nosso professor esbalo, não perretam namoros permanentes. O reino, assim, a termo da citação, pode ser para o professor, ingresso especial, 192 empossados. O reino, oficializa de tira, transformação, estatuto, se contratado permanente e a tina gira 1 de janeiro de 2023. O reino, assim, a termo da citação, pode ser para a tina gira 1 de janeiro de maquidade, de maquidade e de maquidade, de maquidade e de maquidade, de maquidade e de maquidade. O reino, o Ministério da Educação, se recruta bolsa candidato, professores de maquidade, de maquidade e 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 de maquidade. O reino, assim, a termo da citação, pode ser para a tina gira 1 de janeiro de maquidade e de maquidade, de maquidade e de maquidade. O reino, assim, a termo da tina gira 1 de janeiro de maquidade e de maquidade. Obrigado.